O item 4, processo 48.500, 49.08.2010.68. Atualização das vidas úteis dos bens e instalações em serviço do setor elétrico. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Entre 17 de dezembro de 2010 e 4 de março de 2011, foi realizada a audiência pública nº 121 de 2010, com a finalidade de obter subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta de revisão das vidas úteis e dos bens e instalações do ativo imobilizado em serviço e das respectivas taxas de depreciação constantes das tabelas 1 e 16 do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. Por meio da nota técnica nº 214 de 2011, foi consolidada a proposta de resolução normativa sobre o tema. Referida à resolução, foi ainda disponibilizado no sítio da ANEL na internet desde 16 de agosto de 2011 ao relatório. Então, tendo em vista que nós temos três pedidos de sustentação oral para esse assunto, está sendo concedido o prazo de cinco minutos para cada representante, de forma que, inicialmente, passe a chamar o representante da Companhia Energética de Minas Gerais, o doutor Pablo Sena Oliveira. Boa tarde a todos aí da mesa. Então, essa apresentação aqui, eu vou focar mais nos aspectos técnicos dela ao invés dos econômicos, que parece que o pessoal aí vai fazer comentários posteriormente. Então, vamos começar aqui com algumas considerações iniciais. Ativos. O passado não serve como referência para o futuro. Por que que nós estamos colocando esse ponto aí como uma consideração inicial? O seguinte, acontece que o mundo tem alterado muito rapidamente, e diferenças tecnológicas têm levado, a gente sente que esses equipamentos mais antigos não têm, têm sido mais robustos do que os atuais. Outro ponto que também tem que ser analisado é o ponto de desenvolvimento computacional. Os métodos de projetos têm tornado os equipamentos, vamos dizer, o pessoal tem economizado para manter a competitividade no mercado. E o outro é a entrada da eletrônica nesses produtos, especificamente aí nos equipamentos de rede. E a outra, que também é outra consideração inicial, as taxas de depreciação contábeis devem refletir a realidade da vida útil dos ativos, que é um ponto que é colocado na própria nota T. E com isso nós vamos mostrar uns exemplos que não deixam a gente tão confortável alguns valores que estão sendo propostos na proposta de resolução. Então aqui, primeiro eu vou avaliar aqui a metodologia de alteração do tempo de vida útil. Então, o que é uma premissa que nós levantamos? Estima-se que o tempo de vida útil dos equipamentos fabricados nas últimas décadas seja menor que os tempos de vida útil de equipamentos fabricados há mais de 40 anos. Por que isso? Que nem eu já disse. Aumenta a competitividade. China, Coreia, está aqui. E eles têm levado à redução de preço. E o que é que essa redução de preço tem? Acaba que, quando se reduz alguma coisa, você tem que deixar de lado alguma coisa. a qualidade, pode reduzir a qualidade, mas, ou diminuir os requisitos técnicos. Então, isso aí é uma coisa que tem ocorrido. No caso aí, transformadores. Passam por otimizações de projetos que implicam redução de coeficientes de segurança aplicados nos projetos anteriores. Então, novamente, os transformadores fabricados hoje atendem às normas técnicas. Mas, às vezes, a vida útil deles, devido às condições que são colocadas, são reduzidas. Outra aqui, agregação de requisitos de operação do sistema elétrico. Nossos procedimentos operativos são levados substancialmente à disposição. No caso aí, colocado, transformadores ou transitórios. Chaveamentos em subestações, bancos de capacitores, reatores, podem estar provocando sobrevive tensões que estão estressando mais os materiais. que agora, no próximo slide, estou tratando aqui de transformador de força, cuja proposta colocada aí na ANEL é 35 anos. Fizemos um levantamento de alguns transformadores e autotransformadores de distribuição desde 1999. No caso aí, foram... Foram 58% dos defeitos ou falhas foram apresentados com equipamentos de menos de 30 anos de operação. Deixamos claro. São 35 anos que a ANEL está colocando como proposta. Então, outra coisa aqui, que posso colocar, que a maior frequência de falhas tem ocorrido por volta de 20 anos, que é um valor bem menor do que os 35 anos colocados. Para transformadores de distribuição, o que a gente tem notado num levantamento rápido que fizemos durante a audiência pública, foi que, de 5.580 transformadores queimados em 2009 e 2010, a média mediana desses transformadores é de 17 anos. E, na proposta da ANEL, tem sido colocada 25 anos. Outro exemplo aqui é colocado em disjuntor, cuja vida tem que ser proposta por 33 anos. No caso específico de disjuntores que são usados para manobras de reator ou banco de capacitores, a gente tem verificado com os fabricantes que são 3 mil, 5 mil manobras que eles têm garantido. Se a gente considerar que esses reatores ou que esses disjuntores fazem uma operação por dia ou 365 operações por ano, a vida útil desses equipamentos seriam respectivamente 8 e 14 anos. bem distantes do que os dos 33 anos propostos. Então, no caso, foi até uma proposta criar o ser de disjuntores de manobra e reator específico para esse caso. Outra questão também é com relação ao custo de manutenção. O que acontece é que, normalmente, os custos de 3 câmeras, no caso, de 550 KV, é maior do que um custo completo, de um disjuntor completo. para terminar, vamos com as considerações finais. Existem várias gerações de ativos e equipamentos com diferentes projeções de vida útil. O ideal é que, para uma nova regularidade, seja feita a solução ponderada por gerações e funções diferentes. Fizemos uma expansão muito grande agora, com luz para todos, estamos reformando, colocando em religadores eletrônicos. Será que esses equipamentos vão suportar essa idade que a Nelta propõe? Não sei, temos que ver. Outra, regulação econômica fundamentada na realidade de instalações e agentes. Na própria nota técnica foi reconhecida dificuldade de pesquisa com fabricantes e na pesquisa internacional a gente acha que as condições são diferentes. Para a analogia, os nossos eletrônicos domésticos são iguais aos nossos pais? Curso inicial, final, manutenção, vida útil? Hoje não, hoje a manutenção é bem mais cara do que era antigamente e o custo inicial mais baixo. Então, para isso, nós propomos que fossem revalidadas as taxas propostas através de estudos específicos. Quem sabe um P&D estratégico? Podem ser avaliados somente os materiais, os equipamentos mais importantes. Obrigado. Convido o doutor Marco Delgado, diretor da Brad. Obrigado. 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 Bem, boa tarde a todos, senhores diretores, demais participantes aqui da reunião. Nossa exposição vai ser breve, nós suprimimos alguns itens que possam comprometer um pouco a explanação, mas a ideia foi ressaltar aqui dois pontos principais. O primeiro, nessa questão da vida útil, nós temos dois problemas. Um é avaliar qual que seria a vida útil econômica com base estatística, com avaliação de fontes de informações e tentar apresentar o número que seja o mais consistente possível. E a segunda etapa é, dado uma avaliação da vida útil econômica, qual que seria a vida útil regulatória? E por que chamamos a atenção? Porque da vida útil econômica que valeria para todos os setores da economia, que utilizam ativos, nós temos especificidades ao setor elétrico que nós vamos desenvolver mais à frente, que é a questão do 100% depreciado. Então, nós temos dois problemas. Esse primeiro gráfico aqui, eu vou usar um pouco da paciência dos senhores rapidamente, aqui nós temos um conjunto de equipamentos selecionados que representam, em média, quase 85% dos ativos considerados. E aqui no eixo das ordenadas, nós temos a vida útil. Bem, nos estudos levantados na audiência pública que a ANEL promoveu, nós temos aqui na linha amarelada, a laranja, a vida útil estabelecida na média da levantada dos agentes do setor elétrico. E aqui o colar, um valor mínimo e o valor máximo conforme o levantamento estatístico realizado. Bem, esse outro conjunto, essa linha azul aqui, foi resultado do trabalho feito para a ANEL, que considerou não só os dados dos agentes, como também pesquisa internacional e como também a pesquisa de fabricantes. O tempo aqui não vai permitir avançar, mas nós chamamos atenção e ocasiões outras onde apresentamos contribuições que existiria um viés ou de elevada volatilidade quando as informações são do âmbito internacional e a volatilidade com viés adicional, sem sabermos com certeza quais seriam as características que estavam envolvendo aqueles novos valores. E dos fabricantes, nós vimos uma amostra muito dispersa com apenas alguns representantes e também com viés de elevação. Então, o resultado, considerando essas três fontes, agentes, fabricantes e levantamento internacional colocou uma curva azul com um colar também de máximos e mínimos para a maioria desses ativos com alongamento da sua vida útil. O fato é que quando... Só para entender, no eixo X aqui, como é que é? Perdão. A abscissa sua aqui, o que está representado? Aqui no eixo X nós temos os equipamentos. Esses equipamentos aqui são selecionados que representam para uma empresa distribuidora 85% da base de remuneração. Então, um pouco naquela linha de pareto. Aqui nós temos os principais equipamentos que constituem. E aqui no eixo das ordenadas, qual seria a vida útil? Então, para trafo de distribuição, na média aqui verificada, até condizente com o trabalho aqui apresentado pela CEMIC, na ordem aqui de 22 a 10 anos, tendo uma média na faixa de 16%. Com os dados trabalhados pela agência, com outras fontes, esse patamar está sendo elevado. Posso continuar? Obrigado. Bem, e continuando aqui, o que a gente pôde observar é que quando foi estabelecido, pelo menos na proposta que a gente teve acesso, esses valores, então, após, que seria a proposta de vida útil, eles estão acompanhando esses valores superiores aqui, mas, a partir de alguns outros ativos, a proposta supera a vida útil médica, supera a média dos agentes, supera a média do estudo levantado, e ela tangencia o valor de vida útil máxima, em alguns casos, inclusive superior. Então, isso chamou a nossa atenção, vimos um viés de ampliação da vida útil, e, como o senhor sabe, essa questão do alongamento da vida útil, ele impõe, naturalmente, um risco de reconstituição daquele capital investido, se essa vida útil está sendo sobredimensionada sem a devida fundamentação ou sem a devida análise mais completa de todos os parâmetros observados. Bem, então, indo para as propostas oposições, o que nós recomendamos, então, para o tratamento desse item, nos minutos finais aqui. Primeiro item, o estudo de vida útil e econômica. Bem, temos que coletar e priorizar os dados do segmento, dos agentes, pois constitui evidências empíricas da realidade operacional local. Não temos a mesma fundamentação do que temos naquele levantamento internacional, que tem uma volatilidade muito grande, e os fabricantes, apesar de serem mais restritos, também têm uma expectativa que seus produtos possam ter uma vida útil maior do que a gente encontra na realidade. Então, essa é a primeira observação. A segunda, é que nós temos que agora, dado essa vida útil econômica bem calculada, ela tem que ser traduzida para o aparato regulatório. O aparato regulatório, como é considerado, essa vida útil, ela tem um viés. Nós temos, na vida útil média, e essa vida útil média tem uma tendência de alguns ativos viverem mais do que a média, numa distribuição normal, e outros saírem, terem baixa antes da média. Isso é natural, isso é estudo estatístico. O senhor sabe que o 100% depreciado, ou integralmente depreciado, não constitui, faz constituição de formação de receita, que seria, em tese, uma compensação pela queda ou pela baixa dos ativos anteriores. Então, por isso que a gente chama atenção da vida útil econômica para a regulatória, que, dada essa regra do ambiente regulatório, deveria ter uma busca de simetria. Essa simetria, só para concluir aqui rapidamente, eu sei que já estou passando o tempo, ela constitui um sinal de eficiência também. E aí, por isso que a gente estava colocando que dessa vida útil econômica, você deveria trabalhar com frações dessa distribuição, mas não a média, devido a essa simetria do que o 100% depreciado não constitui. Chamamos a atenção também, por fim, que essa transição deveria observar algumas regras de prudência em função dos impactos econômicos que ela traz no curto prazo na formação das receitas das empresas. E o último item aqui, não é só uma rápida menção, isso vai ser explanado pela colega da Electro, é a questão do risco de uma retroatividade dos seus efeitos. O estudo de avaliação de vida econômica foi feito outrora pela agência em outras ocasiões. É um processo distinto do nosso entendimento do que foi de revisão tarifária, por isso que ele não estava nos efeitos econômicos, e ela não teria um conceito de retroagir aos efeitos das datas anteriores. A indagação que fica para concluir. Bem, se as revisões de 2011 tivessem sido realizadas nas datas, não estaríamos discutindo a necessidade desse artigo 4. Nós estamos agora com um evento posterior trazendo alguns efeitos para o passado. Nosso entendimento é que ela fica em vigor a partir da data de aplicação, independente de ciclo tarifário como foram nas outras ocasiões. Fica em vigor enquanto não for renovada a atualização dessas taxas. Agradeço a atenção, desculpa ter extrapolado um pouco o tempo. Obrigado. Por fim, convido a doutora Cristiane da Costa Fernandes, representante da ELECTRO. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de destacar que a ELECTRO reitera a contribuição exposta aqui pela BRAD, as preocupações do ponto de vista técnico, da formação do que é a vida econômica, do ativo e o uso regulatório dessa medida. Agora, na minha explanação, eu vou apenas destacar a questão do uso dessa nova regulamentação nas revisões que estão prorrogadas de 2011. Bom, então, lembrando aqui que as tarifas das empresas que contratualmente tinham sua revisão tarifária em 2011 foram mantidas inalteradas por um motivo bastante específico. era preciso concluir a definição das metodologias no terceiro ciclo. Tanto a resolução 433 de 2011 quanto a resolução 471 de 2011 destacavam a necessidade de conclusão das metodologias e os votos dos relatores faziam menção exclusivamente às audiências públicas número 40, que é a metodologia, e 120, estrutura tarifária. Ou seja, a audiência pública 121 não é motivadora do atraso das revisões tarifárias de 2011. E não podia ser de outra forma, porque, afinal de contas, não se trata de metodologia. Vida útil dos ativos não é metodologia de revisão tarifária. As taxas de depreciação que são definidas a partir de uma previsão sobre a vida útil econômica de um bem já foram alteradas por diversas vezes. Aqui alguns exemplos. A resolução número 2 de 1997, a resolução número 44 de 1999, a resolução número 240 de 2005, e, portanto, como as taxas de depreciação não se constituem uma metodologia de revisão tarifária, não são objeto da P40, portanto, não é pertinente que sua alteração deva ser considerada de maneira extemporânea nas revisões postergadas. Trata-se de uma aplicação retroativa da norma, ainda que por reflexo. O fato de as tarifas terem sido mantidas inalteradas e as revisões postergadas até a definição da metodologia, não deve significar a possibilidade de que ajustes exposts alheios da metodologia sejam promovidos em prejuízo da distribuidora. Então, por fim, considerando que as resoluções que mantiveram as tarifas prorrogadas, a 433, a 471, não alcançam o objeto da audiência pública 121 e nem sequer a mencionam, considerando que a vida útil dos ativos não se constitui uma metodologia de revisão tarifária, as novas taxas de depreciação devem ser aplicadas nas revisões tarifárias com datas contratuais futuras à publicação da resolução hora em deliberação. E as revisões tarifárias de 2011 devem fazer uso das taxas de depreciação decorrente das vidas úteis econômicas estimadas no regramento vigente à época das datas estabelecidas contratualmente. Então, um outro ponto que não foi colocado aqui, mas que é importante também, a resolução que vai ser aprovada tem que valer a partir da sua publicação. Então, se ela for publicada amanhã, isso deve ser usado, as novas vidas úteis devem ser usadas a partir de amanhã e seus efeitos têm que ser considerados a partir de amanhã. Então, esses dois aspectos, do ponto de vista contábil a partir da publicação e também do ponto de vista do uso nas metodologias de revisão tarifária a partir de amanhã. Obrigada. Procuradoria. Trato de processo com instrução eminentemente técnica que é a competência dessa agência está consignada na Lei 9.42796, bem como nas premissas que estabelece a Lei 8.98795, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Senhoras e diretores, eu vou tentar, em vez de ler, eu vou tentar explicar alguns pontos, outros eu vou ler. No primeiro capítulo da análise, eu faço aqui um histórico das taxas anuais de depreciação e eu destaco no item 8 que as taxas atualmente vigentes foram estabelecidas em 97 com base em estudos do DENAI, ou seja, tem mais de 16 anos. Diante desse quadro, o item 9, da evolução tecnológica experimentada no período e do surgimento de novos tipos de bens, instalações e serviços no setor, impõe-se a atualização das correspondentes vidas úteis tanto para fins tarifários quanto para fins de eventual reversão desses ativos à União. Então, essa é a motivação do trabalho que foi feito pela SRE junto à consultoria contratada. No item 10, eu destaco as fontes de informação que foram utilizadas nesse trabalho. Foi feita uma pesquisa internacional, também foi feita a pesquisa junto a fabricantes e normas técnicas e pesquisa junto a agentes do setor elétrico. Essa pesquisa pode ser dividida em dois conjuntos de dados. um conjunto relativo aos equipamentos baixados e o outro conjunto relativo aos ativos imobilizados em serviço. No item 11, eu apresento o aperfeiçoamento que foi feito em audiência pública. Para os dados dos ativos baixados, houve um tratamento estatístico mais rigoroso, de maneira que esse resultado, esse conjunto de dados, constituiu no principal dado para a definição da nova vida útil regulatória ou da vida útil regulatória que se propõe. Os dados relativos à pesquisa internacional de fabricantes foram refinados e os dados de fabricantes foram utilizados na metodologia apenas como parâmetro para análise de consistência da estimativa de vida útil obtida. Aqui foi uma alegação da BRAD de que esses dados tendem a superestimar as vidas úteis, mas como resultado da audiência pública, entendemos que esses dados seriam utilizados apenas como parâmetro de avaliação de consistência, eles não determinam o valor de vida útil. E também a audiência como resultado dela foi considerada a evolução tecnológica para determinados tipos de ativos que levaram a sensível redução da vida útil regulatória desse tipo de unidade de cadastro. Na sequência do item 12 eu passo a cuidar da metodologia que foi utilizada para a consolidação desses dados e para a identificação então dos novos valores de vidas úteis. Eu vou ler para esclarecer exatamente qual foi a metodologia empregada. Primeiro, a curva de distribuição dos dados dos ativos baixados é multiplicada pela curva de distribuição dos dados da pesquisa internacional com o que é feito a eliminação de outliers e obtida pela média a estimativa inicial de vida útil dos ativos de energia elétrica. Na sequência faz-se a análise de consistência da estimativa inicial mediante sua comparação com os intervalos de vida útil obtidos a partir dos dados de fabricantes se relevantes e dos dados correspondentes aos ativos em operação com vida útil acima da regulatória também desde que relevantes. E aqui se relevantes é porque a SRE só utilizou esses dados para efeito de análise de consistência e se identificou uma quantidade significativa desses dados. Em casos em que esses dados não eram significativos eles foram desconsiderados. no passo terceiro da metodologia avalia-se se a vida útil proposta obtida na primeira etapa com as curvas dos dados dos ativos baixados da pesquisa internacional avalia-se se a vida útil ali encontrada está dentro dos referidos intervalos os intervalos obtidos a partir dos dados de fabricantes e dos ativos em operação com vida útil acima da regulatória. Se estiver dentro da faixa de 95 se estiver dentro dos intervalos e também dentro da faixa de 95 a 105% do valor regulatório atual na verdade se estiver fora dessa faixa ou seja se tiver a variação para mais ou para menos de 5% da vida útil regulatória atual a estimativa obtida na primeira etapa constituirá um novo valor de vida útil regulatória ao passo que se estiver dentro da referida faixa será mantida a vida útil atual então aqui se aquela estimativa inicial que se fez se ela estiver dentro daqueles intervalos com os quais foi contrastada ela vai ser utilizada caso isso revele que a nova vida útil está fora dessa faixa de mais ou menos 5% se estiver dentro dessa faixa mantém-se a vida útil que atualmente é a vigente caso a estimativa inicial não passe na análise de consistência feita na segunda etapa os dados dos ativos baixados serão novamente analisados de maneira que se for identificada a inconsistência a pesquisa é descartada e a vida útil regulatória é mantida e se não houver inconsistência a estimativa inicial é mais uma vez comparada com os intervalos dos dados relevantes de fabricantes e dos ativos em operação com vida útil acima da regulatória também se relevantes após o que se adota daqueles intervalos o valor mais próximo da estimativa inicial então aqui mais uma vez se a estimativa inicial a média dela a média obtida daquela multiplicação dos dados dos agentes com a pesquisa internacional se aquela estimativa está fora dos intervalos que foram utilizados como parâmetros de consistência faz-se uma análise sobre os dados novamente dos ativos baixados se não há inconsistência adota-se como está fora do intervalo daqueles intervalos adota-se o valor mais próximo da estimativa inicial ou seja daqueles intervalos busca-se o valor mais próximo da estimativa inicial e esse valor mais próximo da estimativa inicial passa a ser o novo valor de vida útil regulatória o fluxograma a seguir ilustra a metodologia utilizada na revisão da vida útil dos ativos em serviço no setor de energia elétrica e aí está o fluxograma que mostra então a estimativa inicial a consistência se estiver ok aí tem desce lá para no caso a setinha do sim desce se estiver na faixa entre mais ou menos 5% mantém-se atual se não está na faixa de mais ou menos 5% da vida regulatória atual vida útil regulatória atual faz-se a alteração quando a estimativa inicial não passa naquela análise de consistência faz-se uma nova avaliação da consistência dos dados se identifica caso se identifique que eles não são consistentes eles são descartados e caso se entenda que eles são consistentes adota-se como mencionado daqueles intervalos o valor mais próximo da estimativa inicial obtida na sequência senhoras e atores trago gráficos que demonstram como isso foi feito eu vou destacar apenas o último já aponto aqui qual é o item que diz respeito a transformador de distribuição aéreo meu voto aqui ele está lento para mexer acho que por conta dos gráficos eu estou com dificuldade de mover o mouse bom o fator de distribuição aéreo é a partir do item transformador de distribuição aéreo a partir do item 18 é que é feita essa tem um quadro logo na sequência do item 18 que demonstra como foi feita como é que é a metodologia para definição dos novos valores de vida útil tem lá na primeira barra a pesquisa internacional na segunda barra os dados relativos aos ativos baixados faz-se então a multiplicação de uma barra por outra e encontra-se aí o resultado da multiplicação das duas curvas pelo que se encontrou um valor de vida útil médio depois avalia-se se esse valor se encontra dentro da faixa de intervalo da pesquisa obtida junto a normas e fabricantes e na sequência avalia-se se ele está no intervalo dos ativos em operação acima da vida útil regulatória com que se chega a faixa final proposta nesse caso a descrição está feita acima no item 17 e aí tem a descrição exatamente de como foi feita como foi feito o cálculo para a estimativa de vida útil obteve-se ao final o valor médio de 25 anos obtido a partir dos ativos baixados da pesquisa internacional então esse quadro mostra como ele ilustra aquela explicação da metodologia que foi feita acima bom os resultados consolidados estão no item 21 os resultados consolidados eles estão apresentados na tabela abaixo e aí com os valores obtidos a partir daquelas quatro fontes de informação e a indicação final na última barra da média encontrada que passa a ser a nova vida útil regulatória após a divulgação da análise das contribuições oferecidas na audiência pública e da proposta de atualização da vida útil de ativos em serviço no setor de energia elétrica constante nota técnica 214 a brade alega que haveria problema conceitual quanto a utilização do critério de média ou mediana qual seja a adoção de uma medida de centro para definir a vida útil contábil dos ativos como se houvesse simetria no tratamento regulatório dos ativos com vida efetivamente acima e abaixo daquela contábil fixada pelo regulador alega ainda a brade que o tratamento regulatório adotado pela anel resulta em não considerar tanto na base líquida sobre a qual se calcula a remuneração regulatória quanto na base bruta sobre a qual se define a depreciação regulatória ou cota de reintegração os ativos já totalmente depreciados não existindo ganho econômico para a distribuidora com o fato de um ativo atingir uma vida maior do que a contábil conforme representado na tabela abaixo e aí demonstra a brade que se um ativo é baixado antes de alcançada a vida útil regulatória a distribuidora deixa de ter a depreciação correspondente e ao contrário a recíproca não é verdadeira caso o ativo ultrapasse a vida útil regulatória não há uma depreciação adicional uma vez que já foi fixada a taxa de depreciação e esse período em que o ativo consegue ser utilizado para além da vida útil regulatória ele não é considerado para efeito de depreciação prossegue a brade sustentando que em vez da média deveria ser adotada como referência a média menos 3 de desvios padrões ou próprio limite mínimo definido 25% da probabilidade acumulada de forma que seja possível obter o retorno integral dos investimentos para ativos cuja gestão tenha sido eficiente em nome da estabilidade regulatória deve ser elevada de mais ou menos 5% para mais ou menos 10% a faixa de variação para o teste quanto a efetiva necessidade de alterar a vida útil contábil atualmente vigente bem como as alterações de vida útil devem ser limitadas ao máximo de 20% do valor atual por tipo de ativo sustenta ainda a brade que os efeitos da proposta no cálculo do imposto de renda pessoal jurídico e da contribuição social sobre o lucro em decorrência da diferença entre depreciação regulatória e depreciação contábil devem ser compensados na composição da base de remuneração regulatória e por fim que deve ser suprimido o artigo 4 da minuta de resolução normativa anexa nota técnica 214 uma vez que a aplicação das novas taxas de depreciação independeria do ciclo de revisão tarifária e aqui é o ponto que foi levantado pela representante da Electro sobre as alegações da brade observa inicialmente a SRE que para estimar a vida útil esperada de um bem são utilizadas diversas fontes de informação e não apenas os dados das empresas porquanto seus controles não permitem extrair tão somente as baixas de ativos por exaustão nesse sentido ressalta que os dados das concessionárias incluem todos os tipos de baixa de ativos como as decorrentes de fim de vida útil queima antecipado do equipamento acidentes na rede realocação de ativos e troca por obsolescência com efeito apenas a causa primeira exaustão tem relação direta com a vida útil do ativo pois as demais não implicam necessariamente perda financeira para a empresa eu destaco aqui apenas a a causa 2 no parágrafo 26 em especial o item primeiro do parágrafo 26 em que está observado que o descarte final do equipamento quando não há possibilidade de recuperação nessa hipótese há uma receita com a venda da sucata que fica integralmente para a empresa depois estão roladas as demais causas e no item 30 vale destacar que as ocorrências enquadradas as alíneas 2 a 5 do item 24 contribuem para a redução da média das baixas dos equipamentos nas concessionárias a partir disso considerando que a pesquisa que é acolhida que é feita com base nos dados dos ativos baixados e que é o dado mais relevante para a definição do novo valor de vida útil ela tem um forte viés de redução da vida útil média razão por que se faz necessário o tratamento estatístico desses dados e a utilização de outras fontes de informação que permitam estimar a vida útil esperada como essa pesquisa não refina com a causa da baixa e entram lá outras causas de baixas para além daquela relativa à obsolescência existe nesse dado um forte viés de baixa daí porque outras fontes de informação foram utilizadas vale aqui destacar ainda no item 36 a afirmativa da SRED que é necessário pensar no fluxo de receita associado a esse ativo no tempo uma vez que ao se amortizar o ativo antes de sua vida útil real há uma antecipação de receita no fluxo de caixa associado a esse ativo o que provoca um ganho financeiro para a concessionária cuja efeito é tão mais relevante quanto maior for a diferença entre o valor regulatório e o real e aqui para aquela hipótese em que o ativo tem uma sobrevida para além do valor de vida útil regulatória nessa hipótese embora não tenha ganho econômico por parte da concessionária tem um ganho financeiro uma vez que o ativo e vale destacar também o valor de salvado que as distribuidoras obtêm com aqueles ativos que ela tem a possibilidade de vender em caso de baixa não por obsolescência passo 838 conforme anotado pela SRE enquanto não enfrentem as questões relacionadas a baixa de ativos por outras causas que não exaustam de suas vidas úteis bem como aos ganhos financeiros decorrentes de amortizações de bens com vida útil superior da regulatória as propostas alternativas da ABRAD de se adotar em critério de determinação da vida útil média contábia com base na média apurada menos 3 desvios padrões ou mediante a utilização do limite mínimo do interquartil verificado 25% da probabilidade acumulada bem como da limitação das alterações a variações superiores a mais ou menos 10% das vidas úteis vigentes e ao máximo de 20% do valor anual por tipo de ativo foram devidamente examinadas inclusive com a quantificação de seus impactos e aqui senhoras diretores a primeira proposta de utilização da média menos 3 desvios padrões está no item 39 e ela chega a levar a valores negativos de vida útil por essa razão por si só já é determinante da rejeição da proposta no item 40 a tabela que se segue apresenta a utilização o resultado da utilização do quartil inferior da distribuição que seria 25% da probabilidade acumulada a área técnica observa que em alguns casos esse resultado é contra intuitivo no item 42 eu destaco que no caso de transformador subterrâneo 76% da amostra considerada se encontra acima da vida útil regulatória atual que é de 20 anos o que constitui forte indicativo de que tal vida contábil está subdimensionada no entanto de acordo com o critério proposto pela BRAD haveria redução da vida útil regulatória desse ativo para 17 anos em oposição ao resultado obtido mediante a metodologia utilizada pela SRE segundo qual a vida útil de transformadores subterrâneos deve ser elevada para 27 anos no tocante as solicitações para que seja elevada de mais ou menos 5 para mais ou menos 10 a faixa de variação para o teste quanto a efetiva necessidade de alterar a vida útil contábil atualmente vigente e as alterações de vida útil sejam limitadas ao máximo de 20% do valor atual por tipo de ativo a SRE ressalta que tecnicamente não haveria necessidade de estabelecer para fim de revisão da vida útil dos ativos qualquer limite de variação em torno dos valores hora vigentes todavia para evitar alterações muito pequenas para mais ou para menos com a variação de meio ou até um ano em relação ao valor vigente optou-se pela utilização de critério que permita manter a vida útil regulatória atual caso o novo valor obtido tenha variação de até mais ou menos 5% pois esta faixa abrange a maioria dos casos observa ainda a SRE que a utilização da faixa de mais ou menos 10% não produziria efeitos na taxa média global de depreciação das distribuidoras que se manteria praticamente estável mas acarretaria aumento não desprezível na vida útil média dos ativos das transmissoras dessa forma é forçoso concluir no item 47 que a faixa de mais ou menos 5% adotado pela área técnica possui embasamento e motivação necessárias qual seja de evitar variações marginais por razões de racionalidade está aqui senhores de todos em resumo as propostas da Abrade levam a resultados que são em alguns casos eles são impraticáveis em outros contra intuitivos e vale dizer que a utilização da média como foi feito pela SRE ela não conduz esse efeito mencionado pela Abrade de superestimativa da vida útil efetiva uma vez que os dados que foram considerados o principal dado que diz respeito aos ativos baixados eles estão contaminados com diversas informações de maneira a diminuir o valor efetivo de vida útil portanto o tratamento aqui da SRE acaba compensando essa imprecisão da base de dados quanto ao pleito de consideração do custo tributário regulatório efetivo na tarifa mediante a adição na base de remuneração da diferença entre o valor novo de reposição e o valor original contábil vale destacar que isso foi examinado no âmbito dos julgamentos relativos ao terceiro ciclo especificamente no submódulo concernente a base de remuneração regulatória eu no item 49 trago aqui trechos do voto condutor do diretor André aquela adição foi tomada não há razões para alterá-la não há nenhum fato novo que seja a revisão dela por fim quanto ao ponto que foi mencionado pela Electro e também pela Abrade de exclusão do artigo 4 o artigo 4 tal qual foi veiculado na internet prevê a utilização dos novos valores de vidas úteis a partir da revisão tarifária periódica de cada distribuidora a Abrade fez menção aos outros casos em que mudamos a vida útil regulatória e jamais essa mudança esteve vinculada a um processo tarifário e de fato isso se verifica de maneira que eu proponho que a área técnica também já entendeu esse ponto e a proposta final é que os novos valores sejam aplicados a partir de 1º de janeiro de 2012 uma vez que os BMPs ainda não foram fechados de janeiro e ainda vão ser encaminhados à agência o prazo regulatório para encaminhamento deles à agência ainda não expirou e para fixar a data de 1º de janeiro de 2012 que é o ano civil eu utilizei os próprios precedentes que a Abrade apontou um deles houve uma decisão em março para aplicação dos novos valores a partir retroagindo ao janeiro do ano então corrente então eu acolho a proposta da Abrade no sentido de que isso não retroaja as revisões mas sugiro que as novas taxas e os novos valores de vida os novos valores de vidas úteis e as novas taxas sejam aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2012 e ao final senhores diretores um quadro com os novos valores de vida útil vale destacar que a vida útil média dos ativos de distribuição está em torno de 22 anos e das concessionárias de transmissão está em torno de 34 anos com a atual proposta a vida útil das distribuidoras passa a ser a média passa a ser de 26 anos e não mais de 22 e das transmissoras passa a ser de 33 anos e não mais de 34 então a das distribuidoras aumentou 4 anos a das transmissoras diminuiu 1 ano e a tabela última faz esse comparativo de vidas médias úteis dos bens e instalações em serviço nos segmentos de transmissão e distribuição do exposto e com base nos autos do processo 48500-04908-2010 voto pela emissão da anexa minuta de resolução normativa que estabelece novas taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço nos segmentos de geração transmissão e distribuição alterando as tabelas 1ª e 16 do manual de controle patrimonial do setor elétrico determina as concessionárias e permissionárias do serviço público de energia elétrica que procedam ao cálculo e a contabilização das novas cotas periódicas de depreciação a partir de 1º de janeiro de 2012 eu volto eu só fiquei em dúvida doutor João quando de fato está contemplado aqui que a a vigência da nova tabela de vida útil aí seria 1º de janeiro de 2012 portanto não retragem ao ano passado o que eu acho que está correto até em função de ter já encerrado períodos contábeis ITR trimestrais e a própria demonstração anual então não seria no meu modo de ver mesmo apropriado que isso retragem isso lá a data então ficou a partir de janeiro eu acho que supera aquela questão mais contábil porque aplicar a partir de janeiro eu acho que mais do que pode deve até porque a taxa é anual via de regra a gente trabalha com o ano civil então eu não vejo nenhuma dificuldade em colocar a vigência a partir de 1º de janeiro agora aqui eu não entendi como fica a questão tarifária na verdade ela não retroage as novas taxas valem a partir de agora para aquelas empresas que já passaram a data do aniversário lá do processo tarifário ela tem uma repercussão também no item 51 no parágrafo 51 do voto eu tentei fazer essa explicação eu vou até ler que o senhor me permite no caso dessas distribuidoras deverão ser aplicadas essas que já passaram cuja data de revisão já passou no caso dessas distribuidoras deverão ser aplicadas para o período compreendido entre o mês de sua revisão tarifária periódica e dezembro de 2011 as taxas de depreciação então vigentes no período e para o período remanescente de seu tarifário as taxas horas estabelecidas aí faz-se uma ponderação responde aqui responde dentro daquela perspectiva de que no processo de revisão na verdade você busca contemplar naqueles valores dos custos reconhecidos uma despesa de depreciação para o período tarifário portanto para o futuro então ele contempla essa questão de maneira adequada não essa minha dúvida está respondida assim é claro que taxas de depreciação como foi mencionada a ANEL e anteriormente o DENAI por várias vezes já visitou esse tema grupos de trabalho se discutiu muito essa questão e aqui nunca vai se conseguir ter uma definição precisa da vida útil dos equipamentos é mesmo uma melhor estimativa então mas eu acho que pela metodologia toda ela foi feito todos esses testes de consistências eu acho que uma questão que pode ser aprimorada para uma eventual verificação futura se está no patamar adequado dessas taxas seria aquela informação com relação às baixas que são motivadas só por aquela questão da exaustão da vida útil que de fato tem um número grande eu acho que a distribuidora em particular pela dinâmica normal do remanejamento de equipamentos que tem muita baixa por transferência de equipamento para outras locais e isso não é propriamente uma baixa é uma transferência então eu acho assim a minha percepção é de que esse histórico da distribuidora se melhor refinado talvez seja a referência melhor eu não assim eu não não vejo uma alternativa melhor não diferente do que defendeu o representante da CEMIG eu acho que a história com relação a essa questão claro que respeitando como de fato aqui pelo que entendi foi respeitado alguma evolução a parte de medição por exemplo claro que tem hoje medidores com mais componente eletrônico naturalmente a vida útil dele deve ser e aqui foi feita essa distinção esse tipo de equipamento tem uma vida útil diferenciada e é claro que essa evolução tem que ser sempre considerada sempre levada em conta na definição da vida útil mas eu acho que pela metodologia que posta de fato teve toda essa prudência de não fazer uma modificação muito grande na vida útil e o resultado final mostra isso não alterou de maneira tão significativa eu acho que está apropriado eu acho que foi feito com bastante cuidado acho que esse assunto de tempo em tempo vai ter que ser revisitado nós estamos experimentando talvez em passe nos próximos anos para uma transformação maior até na questão de equipamentos que são usados em redistribuição uma parte de equipamentos mesmo em termos de cabo poste mesmo transformadores até o que quem tem até hoje você tem pode ter qualidade melhor ou pior mas não tem grandes diferenças em termos desses equipamentos que são instalados na rede que foram instalados há um pouco tempo atrás ou estão sendo instalados agora realmente a entrada eletrônica e companhia de eletrônica em uma série de equipamentos que deve ter alguma alteração que não tem que estar acompanhando futuramente revendo isso aí ajustando o que for necessário mas acho que também não pode desprezar o histórico e não mas acho que teria que aprofundar um pouco melhor isso que o Romeu falou é verdade a gente talvez tenha as próprias estatísticas das empresas um conhecimento mais preciso das substituições das baixas equipamentos para saber que tem entre os equipamentos que realmente são acompanhados e que continuam ainda registrados contabilmente são transformadores muito comuns ser relocados e tudo mas você consegue acompanhando que estão registrados o equipamento tem outros materiais principalmente que aí não você não tem esse controle desse deslocamento ok também votação voto com relator também voto com relator de turismo decidiu aprovar resolução normativa que estabeleça novas taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço segmentos de geração transmissão e distribuição e aí Então...